Eu acabei indo na proctologista com queixa de uma hemorroida. Ela fez um exame e ela, eu não lembro agora o nome técnico, mas ela viu que a linha, né, que ela falou que tem uma divisão, que estava com uma coloração diferente. E aí eu fiz a anoscopia de alta resolução e aí deu uma lesão de baixo grau. E aí eu até liguei para ela para explicar. Ela falou, não, já que você já tem um NIC3, trata primeiro e depois você volta para a gente fazer uma cauterização. Quando a pessoa tem um NIC2 ou NIC3, uma lesão de alto grau, ela tem nove vezes mais chance de ter câncer de canal anal do que a população em geral. Então sempre que tem lesão de alto grau, ou seja no colo, na vagina, na vulva, ou um câncer de colo, de vagina e vulva, tem indicação sim de avaliar canal anal. E daí, como é que a gente avalia esse canal anal? Geralmente é com um preventivo, com uma citologia oncótica, que é que nem a riscovinha do Papa Nicolau. Se dá alterado, vai para a anoscopia com magnificação, que é esse exame que tu fez. Outra indicação para fazer essa avaliação do canal anal é quando tem verrugas na vulva, na parte externa da genitália feminina, que vão para perto do ânus, ou ali no períneo, que são próximas. Porque pode ter também verrugas no canal anal e daí, se não trata, é um motivo para ter recidiva. Entendi. Entendi.